Oi pessoal, tudo bem? Bem, cheguei a marca de mil inscritos no canal. Algo que eu não esperava que em um ano fosse acontecer, pois ter um canal que não está focado em games, fofoca, futebol, música, eu acho alguma coisa rara. Para que você tenha uma ideia maior sobre o canal, eu vou contar o porquê do nome e como ele começou. Bom, acontece que a Índia sempre foi famosa por seus mistérios e pela sua pobreza, mas eu não tenho como foco a Índia atual. Eu prefiro falar sobre a época que a Índia não era conhecida por esse nome, que muita coisa era vista de forma mais mística. Por isso, as histórias que eu conto aqui são fruto de muita pesquisa. Tem histórias que são contos populares, tem histórias que são vivências pessoais. E a grande maioria das histórias são encontradas nos Vedas, que os Vedas são consideradas uma das maiores produções literárias do mundo antigo. Uma hora eu falo sobre isso no canal. Bem, acontece que eu sou professor. E nisso eu tinha uma grande amiga, chamada Luciane, que ela tinha aulas comigo. Sempre que eu podia, eu contava as histórias que eu ouvi ou que eu tinha lido quando adolescente. Mas um dia aconteceu que eu não pude dar mais aula para ela. Aí fiquei devendo algumas aulas. Na mesma época que eu dava aula em uma escola pública, tinha uma aluna chamada Maria. E disse que iria abrir um canal para contar as coisas que ela fazia, etc. Então eu falei, nossa, isso é uma boa ideia. Então eu pensei, poxa, se eu criasse um canal e pudesse pegar e colocar as histórias que eu conto, assim eu não ficava devendo tantas aulas para a Luciane, né? Então foi assim que o canal surgiu. Eu não esperava que tivesse um grande público. Como eu falei antes, esse canal não é focado em coisas populares, coisas que estão acontecendo no momento. É para quem gosta de ouvir histórias, quem gosta de conhecer um pouco sobre os mistérios da Índia. Eu achei que seria bem útil se isso estivesse disponível na plataforma do YouTube. Pois assim, qualquer pessoa que quisesse poderia pesquisar. Aí você me pergunta, pesquisa? Por que pesquisa? Porque a minha formação é em letras. Letras portuguesas. Eu tenho especialização em educação e outra especialização em literatura. O problema aqui no canal é só que eu não sei editar muito bem. Estou aprendendo. Por isso alguns vídeos tem algumas palavras que estão incompletas. Quando a gente está editando, às vezes acaba cortando alguma palavra, etc. Mas esse ingelo vídeo aqui é só para agradecer toda essa família que está se formando. E eu espero que as histórias sirvam de inspiração para vocês. Que gostam da Índia, que conhecem, que querem conhecer mais sobre a Índia. Ok? Pessoal, então um grande abraço e comente aí. E caso você não seja inscrito no canal, pense em se inscrever. Vamos crescer mais essa família. Vamos encher um mundo de histórias. Ok? Um grande abraço e até logo. E aí E aí E aí Obrigado.